Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul Manhã de quinta-feira, como vocês podem acompanhar aqui pelas lentes do site Ondas do Sul Condições irregulares para surf, vento nordeste aí que soprou muito forte durante a noite Temporal com muita água, tivemos granizo em toda a região aqui do litoral norte Também temporais fortíssimos, com muita atividade elétrica, também muitos raios Nesta manhã deu uma amenizada, aqui no momento não chove, tempo nublado, tempo bastante carregado Vento nordeste forte, corrente de norte já prejudicando a formação das ondas Força Barra realmente aqui, nesta manhã de quinta-feira A temperatura da água continua em 19 graus E para maiores informações, acompanhar ao vivo também conferir as condições aí E as previsões para o final de semana Basta abrir a sua janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br Lembrando a todos que a câmera de tramada aí, que estava em manutenção Durante o final de semana aí, após ser danificada pelos temporais da semana passada O equipamento já está aí funcionando em plena atividade É isso aí galera, um bom dia a todos e até o boletim da tarde